Olá, tudo bem? Isso é o Papo Esportes. Campeonato Brasileiro Série A, 32ª rodada. Duas partidas foram realizadas neste sábado e o São Paulo chega à sua 5ª partida sem vitória. O tricolor paulista empatou com o Curitiba em 1x1 e pode ser ultrapassado pelo Flamengo se o Flamengo vencer o Atlético Paranaense. A baixa foi que o ônibus do São Paulo foi sofreu tentado, foi apedrejado a torcida realmente manifestando a sua indignação com a situação do São Paulo e está 5 jogos sem vencer no Brasileirão. Vamos acompanhar como foi esse empate aí do tricolor paulista, situação ruim, 5 partidas sem vencer o São Paulo, situação não está boa. Campeonato Brasileiro, 32ª rodada. Partida realizada no sábado, o São Paulo recebeu o Curitiba e pela 5ª vez não conseguiu vencer. O time paulista ficou no empate de 1x1 e mesmo jogando bem, tendo controle de todo o primeiro tempo, com jogadas bem criativas, o São Paulo não conseguiu abrir o marcador. Só no segundo tempo que Reinaldo fez essa jogada e na sobra Luciano, de canhota no cantinho, abriu o placar 1x0 o São Paulo. Mas a crise está ruim mesmo e o Curitiba reagiu. Ricardo Oliveira fez jogada pela esquerda, deu um toque precioso para Sarrafiore, que de canhota acertou o canto de Volpi para fazer o gol de empate do Coxa. 1x1, placar final, São Paulo, 5 jogos sem vencer o Curitiba, também 1. A baixa foi que os torcedores são paulinos revoltados apedrejaram o ônibus quando iam para o estádio. A situação está feia. O veículo foi danificado por pedaços de objetos arremessados no final da ponte Eusébio Matoso, sentido bairro, na zona oeste de São Paulo.